Segunda-feira é dia de ficar por dentro das informações do esporte no GEM TV Esporte com Plínio Ritter. No programa de hoje, você fica por dentro das informações sobre a Chapecoense e o desempenho do nosso time no Catarinense. Além disso, a gente também mostra como foi a rodada da Copa Guatambu Society, que tem parceria da GEM TV. É logo mais às sete horas da noite aqui na GEM TV, não perca!